Eu sou uma Bel e sou belíssima, sou uma Belíssima Todos sabem que Stormcrawl tá precisando muito de uma personagem maravilhosa de verdade Por isso, eu mesma criei a incrível... Maléfica Qualquer semelhança comigo não é mera coincidência Estreia agora o novíssimo quadro do canal As Fabulosas Aventuras de Maléfica Fabinho, solta o vídeo Fabinho, o que você fez? Soltei o vídeo Oxê Neo e Glinda, sintam o poder do meu anel destruidor Feito com o mesmo cristal da tiara da Glinda Mas na mão de alguém muito mais poderosa Não tenho chances contra a grande Maléfica Afinal, eu sou a Glinda e sou mais frágil que um pudim E eu sou o Neo, o herói mais medroso da galáxia E eu queria fugir, mas minhas pernas parecem gelatina Novos bótons pra coleção Um mundo na minha mão E esse é só o começo Se você gostou da nova Imperadora Espacial, deixe uma curtida Beijinhos fabulosos Frágil, feito pudim, perna de gelatina A gente não é um festival de sobremesa A Maléfica me chamou de medroso E o poder dela é ridículo Ninguém vai assistir isso daí Uou, o vídeo dela já é sucesso Visualizações E todo mundo já curtiu O que é aquilo? Um pudim? Não, é a Glinda pudim do Jimmy Ela tá por todos os lados Você ouviu o nome mais uma vez na Maléfica, eu juro O que foi isso? Não sei, a minha tiara tá fervendo Não, sou eu que tô fazendo isso E a irritação da Glinda? Tá faltando o cristal da tiara Você precisa ficar calma Você precisa ficar calma Caramba, você não tá ajudando Eu tô falando pra mim Abram alas pra sua Imperadora Essa não Foi sem querer, eu juro Ah, nossa, a chance é ela ser mais legal do que a do canal, né? É É, ela é pior que a do vídeo Se não são... Glinda pudim Não Pernas de gelatina e... O garoto estranho Últimas palavras Calma Um herói sempre sabe o que fazer em momentos críticos Vamos, perna de gelatina Vamos Um botão pra coleção Um mundo na minha mão E aí Tchau Tchau Tchau